Um tuba feliz incomoda muita gente Dois tubas felizes incomoda, incomoda muito mais Dois tubarão incomoda muita gente Três tubas felizes incomoda, incomoda, incomoda muito mais Quatro tubas felizes incomoda muita gente Cinco tubas felizes incomoda, 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 incomoda muito mais Seis tubas felizes incomoda muita gente Sete tubas felizes incomodam, 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 incomoda muito mais Oito tuba felizes Incomoda muita gente Nove tuba felizes Incomoda 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 Muito mais Dez tuba felizes Incomoda muita gente Nove tuba felizes Incomoda, 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 muito menos Oito tuba feliz Incomoda, 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 muito menos Seis tuba feliz Incomoda muita gente Cinco tubas felizes Incomoda, 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 incomoda Muito menos Quatro tubas felizes Incomoda muita gente Três tubas felizes Incomoda, incomoda, incomoda Muito menos Dois tubas felizes Incomoda muita gente Um tubas felizes Incomoda muito menos Adiós.